Os bastidores dessa foto é o seguinte, isso aí foi na casa do Gabigol na quinta-feira, ontem, dia de folga do elenco. E aí ele fez um evento lá e contratou uma pessoa pra trabalhar nesse evento. Essa pessoa registrou essa foto por volta das 15 horas, o famoso 3 horas da tarde. Então era um funcionário frilo, né? É, uma pessoa que foi contratada, tava lá no evento, enfim, tava na casa dele, registrou a foto. E aí essa pessoa foi e mandou a foto em um grupo de WhatsApp de amigos, em visualização única, escreveu um monte de coisa. Gabigol usando foto do Corinthians e tal, e depois apagou. Só que ele não esperava que uma pessoa desse grupo do WhatsApp tivesse a função de tirar print de foto de visualização única. E o que que aconteceu? Uma pessoa foi e me procurou no Instagram, falou Vene, eu tenho uma foto do Gabigol com a camisa do Corinthians. Eu obviamente, naquele momento, não acreditei. Falei, piada, mas manda aí. Quando a pessoa mandou, e de fato eu via os registros, eu fiquei incrédulo. Eu falei, meu Deus, é verdade. E aí, consultei o Big Boss pra, enfim, pra ter autorização dele, pra poder divulgar as imagens, publicar. Eu preciso da autorização no meu chefe, porque isso é algo muito pesado. Ouvimos também a assessoria do Gabigol, que no primeiro momento não deu nenhuma resposta. Falou, ó, a gente vai conversar internamente aqui pra ver o que a gente vai falar depois de dar o retorno. E depois de horas, eles acabaram dando o retorno e o Flamengo, até o momento, tá em silêncio. A questão é, nessa foto, não aparece só o Gabigol. Aparece dois funcionários do Flamengo. Esse de preto, que supervisou, e o de camisa. Esse aqui. Exatamente. Que segurando uma garrafa de cerveja. Supervisor, pra quem não sabe, é uma função extremamente importante no dia a dia de um clube. É ele que cobra os atletas no dia a dia. Os bastidores do Flamengo, o bastidor tá péssimo, um clima terrível, um clima péssimo. Porque o Flamengo tava vivendo um bom ambiente, novamente, o time jogando bem. E eis que nesse momento surge a foto do Gabigol com a camisa do Corinthians. Paralelamente, o Gerson foi postulando nas redes sociais uma foto dele, com o Bruno Henrique, jogadores do atual elenco, e jogadores que já participaram desse elenco. Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz. Então, assim, criou um clima terrível. A pessoa do Flamengo, e o cara ficar em de Corinthians, não cabe isso pra mim. Por exemplo, se eu fosse presidente do Flamengo, o seu contrato está rescindindo, papapá, papapá, IPT Sandaçó. Se eu fosse o presidente, entendeu? Se eu fosse o presidente, eu falei, é isso. Se for verdade. Pedro faz quatro gols no Maracanã. Aí, o que a torcida grita? Gabigol. Gabigol. Cara, um cara ídolo do jeito que ele é, num jogo do Flamengo, na Libertadores, na minha casa, com um grupo de samba, com um monte de gente, eu visto a camisa do Corinthians pra assistir o jogo. Aí é muita falta de respeito. Foi no dia seguinte que tá falando aqui. Então, não entra na minha cabeça. Agora, se for verdade, aí a saída dele... Ele tá sobre um jogador do ídolo do Flamengo que tá usando a camisa do Corinthians? Não, nada, não tenho nada a ver com isso, não. Mas foi uma foto da foto? Não, isso foi lá no começo, mas depois nunca mais. O que você achou da foto? Linda. A camisa nossa é linda. Foi presente naquela camisa, só os profissionais que usam, né? Não sei, acho que deve ter sido o jogo contra o Flamengo, alguém trocou camisa, não sei. Ele, ele tava lá, ele jogou, e é normal eles trocarem camisa. Portas abertas? Ele tem bom gosto.